Vem sambar com o embaixador, sacudir essa galera No balanço da mular, no swing da batera É de coca que eu vou pra avenida De verde e branco vou de bem com a vida Vem sambar com o embaixador, sacudir essa galera No balanço da mular, no swing da batera É de coca que eu vou pra avenida De verde e branco vou de bem com a vida O manto verde que envolve o doce mar O cenário para a história que vamos contar Terra de lendárias amazonas E caminhavas como dizem no lugar Bravos navegantes sucumbiam Tantos guerreiros por amor escravizados Moiraquitã era prenda concedida Quando o ventre era semeado Vitória, Regia, Fora, Loca, Indaiá Quantos mistérios envolvendo o lugar Nesse universo onde pera a natureza A fauna flora dão um toque de beleza Vitória, Regia, Fora, Loca, Indaiá Quantos mistérios envolvendo o lugar Nesse universo onde pera a natureza A fauna flora dão um toque de beleza Parentes tamburins vão tocar Na linda festa do meu boi-bombar Eu vou de barco, zoar em Tupinambara Essa aí é a joia rara onde quero me acabar Sou caprichoso, amor, sou garantido E na toada vou fazer um ritual O Pajé faz renascer o boi E Pai Francisco vem brincar no carnaval O Pajé faz renascer o boi E Pai Francisco vem brincar no carnaval Vem sambar com o embaixador Sacudindo essa galera No balanço da mulata No swing da batera É de coca que eu vou Pra avenida De verde e branco vou de bem com a vida Vem sambar com o embaixador Sacudindo essa galera No balanço da mulata No swing da batera É de coca que eu vou Pra avenida De verde e branco vou de bem com a vida Pra avenida O que é isso?